OI MOTA E DESMONTA A 5 horas da manhã, avistamos um soldado Entrando na favela, com sangue nos olhos Fortemente armado, o morador que sofre é tiro pra todo lado O águia tá no alto e já foi localizado Pra passar os comandos pro carro aqui embaixo Mas se os homens brotarem, a bala vai cantar Aí não vai ter dó, o sistema sabe de qual O sistema sabe de qual, eles tão ligados de tricô É assim ó Monta e desmonta, engatilha nessa porra Se brotar na loja, vai levar a queimar roupa Oi, monta e desmonta, engatilha nessa porra Se brotar na loja, vai levar a queimar roupa O menor está no rádio, em 10 segundos ele avisou O pente tá carregado, os irmão posicionado Vai ser filme de terror Vai ser filme de terror Monta e desmonta, engatilha nessa porra Se brotar na loja, vai levar a queimar roupa Oi, monta e desmonta, engatilha nessa porra Se brotar na loja, vai levar a queimar roupa Oi, se brotar na loja, vai levar a queimar roupa Oi, monta e desmonta, engatilha nessa porra Se brotar na loja, vai levar a queimar roupa Oi, monta e desmonta, engatilha nessa porra Se brotar na loja, vai levar a queimar roupa Cinco horas da manhã, avistamos um sol cuidado Entrando na favela, com sangue nos olhos Fortemente armado O morador que sofre é tiro pra todo lado O águia tá no alto e já foi localizado Pra passar os comandos pro carro aqui embaixo Mas se os homens brotar, a bala vai cantar Aí não vai ter dó O sistema sabe de cor O sistema sabe de cor Eles tão ligados de tricô É assim ó Monta e desmonta, engatilha nessa porra Se brotar na loja, vai levar a queimar roupa Oi, monta e desmonta, engatilha nessa porra Se brotar na loja, vai levar a queimar roupa O menor está no rádio, em dez segundos ele avisou O pente tá carregado, os irmão posicionado Vai ser filme de terror Vai ser filme de terror Monta e desmonta, engatilha nessa porra Se brotar na loja, vai levar a queimar roupa Oi, monta e desmonta, engatilha nessa porra Se brotar na loja, vai levar a queimar roupa Oi, se brotar na loja, vai levar a queimar roupa Opa